Caldeirão, 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 Paulo Missa de Vaqueiros de Verdade é aqui na TV Caldeirão, no seu primeiro dia aqui no Distrito de Jaguara Muitas pessoas hoje aqui esperando essa grande atração É, Sela Vaqueira que vai chegar, que vai arrasar hoje aqui no Distrito de Jaguara Vamos falar com o Marinho, ele que já é sucesso nacional Muitas pessoas que tá aí, é a atração principal hoje do sábado E ele vai falar da expectativa de estar aqui no Distrito de Jaguara Falando aqui com a TV Caldeirão Bom demais, Paulo, não tá aqui pela primeira vez A gente espera que o público corresponda a nossa expectativa Muita gente esperando lá fora Festa top, festa boa, já já aí Marinho, você tá com um repertório que tem sido sucesso em toda a Bahia A agenda de show tem sido muito grande No tão curto espaço de tempo, você esperava esse sucesso que é hoje a Sela Vaqueira? Não, não, pra gente é sempre surpresa a cada dia, sendo surpreendido pelo lado positivo, claro Estamos indo aí agora com um novo repertório, com um novo sucesso Música estourada em todas as rádios, coração VIP O mais novo sucesso da Sela Vaqueira A top Hoje aqui no Distrito de Jaguara A vinda de vocês foi um pedido da comunidade de Jaguara Que pediu ao prefeito, que pediu ao Narom E ela tendendo o pedido, trouxe vocês aqui pro Distrito de Jaguara Como é cantar num lugar onde é bem visto pelas pessoas E esse sucesso todo a gente teve o ano passado aqui no primeiro dia vazio E a gente vê isso aqui, dá pra ver que Por que essa quantidade de pessoas Sela Vaqueira vai estar presente Você que tem cantado Vaqueiro Que tem cantado diversos tipos de música Que fala sobre o homem do campo Como é o que inspira o Marinho A compor A fazer com que as pessoas sintam Verdadeiramente a música baiana, nordestina Olha o que eu sempre falo O Marinho antes de ser cantor O Marinho é vaqueiro também Então automaticamente o Marinho sabe O que o vaqueiro gosta Por Marinho ser vaqueiro Então acho que isso a gente tem uma grande facilidade De fazer o repente na hora Como a gente faz E o público hoje aí A gente sempre fica surpreso E assim, acredito que as pessoas vão gostar bastante Pela primeira vez de Jaguara Desde o ano passado Já haviam pedido da prefeitura Do pessoal daqui da comunidade Como já teve aqui em outras comunidades Tipo Alecrim e Udo Que não deu certo esse ano Mas no próximo ano a gente vai estar lá Com fé em Deus Então fala pra gente aqui da TV Caldeirão Como é que vai ser daqui a alguns minutinhos As pessoas já estão se chamando lá Mas como é que vai fazer Dá uma palha pra gente da TV Caldeirão Que vai estar aqui cobrindo esse show Agradecendo a você mais essa oportunidade E dá pra gente, para os nossos internautas Como é que vai ser daqui a alguns minutinhos Lá nesse palco maravilhoso Meu coração agora é VIP Tô na moda eu sou sucesso Tô na moda eu sou sucesso Tô na moda eu sou sucesso O que vai ser daqui a alguns minutinhos Que vai ser daqui a alguns minutinhos A gente vai ter que me alerte A gente vai ter que me alerte A gente vai ter que me alerte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL